Basta olharmos para estas fotos da Simone tiradas no final do ano passado e compará-las com sua imagem atual que logo percebemos as mudanças no corpo da pedagoga Modificações que vieram depois da realização de uma cirurgia bariátrica há quatro meses É uma caminhada um tanto longa, mas a gente não pode desistir Porque obesidade é uma doença crônica que desenvolve outras doenças E a gente tem que ter consciência que a gente precisa de ajuda, ajuda médica Então eu tive essa consciência, tive todo o apoio, fui muito bem acolhida aqui no Hospital HU por toda a equipe multidisciplinar e fiz o meu tratamento Eu hoje estou com quase quatro meses que realizei a minha cirurgia e tenho uma nova vida hoje Hoje eu sou uma nova Simone Dados do Ministério da Saúde apontam que quase um terço da população brasileira está com obesidade O relatório alerta ainda para o problema que além do sobrepeso pode desencadear outras doenças A obesidade é uma doença crônica que vem se expandindo no mundo Então a gente tem que ficar alerta, virou um problema de saúde pública e que a gente precisa não só no serviço privado, mas também no SUS prestar um serviço a esses pacientes As duas doenças mais comuns associadas, mais comuns, é a pressão alta, falando mais popularmente e a diabetes, essas são as duas que mais prevalentes, digamos assim Mas tem muitas outras, osteoartrite, osteoartrose, doenças de coluna, doenças de joelho apneia do sono, tireoide e várias outras comorbidades associadas O crescimento do número de pessoas com obesidade nos últimos anos tem contribuído para o aumento das cirurgias bariátricas em todo o país Os procedimentos são indicados para tratar casos de obesidade grave O HU é hoje um dos dois hospitais públicos do Piauí que realizam cirurgias bariátricas através da regulamentação do SUS Atualmente, a unidade de saúde possui uma fila de espera de aproximadamente 30 pacientes aguardando por uma cirurgia no aparelho digestivo O hospital é todo regulado pela Fundação Municipal de Saúde Então, esse paciente é regulado de uma unidade básica de saúde para os nossos ambulatórios Ele é regulado para o ambulatório de cirurgia bariátrica A partir desse momento, ele entra numa série de exames Então, ele vai passar com uma série de especialistas Endócrino, cardio, pneumo, nutrólogo, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, enfim São vários profissionais que fazem uma análise global E aí, numa reunião da equipe, eles definem que realmente aquele paciente está pronto para uma cirurgia que exige não só habilidade técnica do nosso corpo clínico mas um empenho também do paciente no pós-operatório Nosso objetivo é que esses 30 pacientes nossos aqui da fila com certeza, até no máximo, no mês de outubro, estejam todos operados aí Para Simone, além dos 24 quilos já perdidos desde a realização da bariátrica os ganhos na saúde também refletem na autoestima e no bem-estar que são literalmente sentidos na pele Eu não conseguia comprar roupa para mim direito porque eu chegava na loja e não tinha Eu usava 52, 54 Então era muito difícil você poder comprar aquela roupa, mas não ter aquela roupa para você Hoje em dia, a minha maior alegria hoje em dia é poder chegar numa loja e dizer assim eu quero aquela roupa e aquela roupa vai servir Então uma pessoa que usa 52, 54 e passa a usar 44 não tem como dizer que não teve uma mudança não só na questão física, mas na questão mesmo psicológica alimentar, porque faz toda uma diferença é tudo, tudo muda é viver o novo, é realmente ressignificar a vida